A educação está diretamente ligada a outros setores, como é o caso da segurança pública e da mobilidade. Em entrevista ao Agenda de Futuro de hoje, o diretor da SPM, Luiz Romero, falou sobre os desafios dos alunos permanecerem dentro das salas de aula por medo da violência e das dificuldades do transporte público. Para Romero, esses três pilares precisam estar no radar dos deputados que assumirão seus mandatos nos próximos quatro anos. Nós hoje estamos com o campus na Vila Imoré, no bairro da Glória. Estamos ali a partir do final do ano passado, mas iniciamos as operações praticamente no início desse ano. Num retorno de um período muito complicado, que foi o período da pandemia, dois anos, onde tivemos que operar basicamente remotamente. Então, foi o início de um novo capítulo da história da escola, que coincidiu também com um novo capítulo da vida de todos nós, e isso tem sido muito desafiador, mas muito feliz também, muito instigante. A escola é uma escola de ensino superior, nós temos cursos de graduação, pós-graduação tanto no Lato Senso como no Estrito Senso. Temos um programa de mestrado, um programa superinteressante e muito conectado com o Rio de Janeiro, com o mercado do Rio de Janeiro, porque é um mestrado em economia criativa e tem tudo a ver com o nosso perfil, com o nosso DNA de Rio de Janeiro. E, na graduação, nós temos cursos de administração, que também tem um foco muito voltado para toda essa área de economia criativa, toda essa área do digital, do empreendedorismo, que também tem tudo a ver com a nossa vocação aqui no Rio de Janeiro. Temos um curso de comunicação e propaganda, que é o curso de origem da escola, digamos assim. A escola mantém, como diz esse nome até hoje, Escola Superior de Propaganda e Marketing, exatamente para manter acesa essa semente de origem, esse fogo de origem que nós tivemos há 70 anos atrás, no sentido de formar quadros para o mercado, para as empresas, a SPM surgiu num momento em que não existia uma formação de alto nível para os profissionais de propaganda e marketing, e a SPM surgiu a partir do mercado, para o mercado, para suprir essa lacuna da época, e que nós nos mantivemos fiéis, isso até hoje, que é, de fato, a vocação do ensino superior. A vocação do ensino superior, evidentemente, tem uma vocação geral, que é de formar o cidadão, mas tem também a vocação e a missão específica de formar o profissional, aquele que vai atuar no mercado de trabalho. Então, o curso de comunicação e propaganda é esse curso de origem que temos que dar conta de toda essa nossa trajetória. Mas a gente evoluiu, além da adunciação e da propaganda, que estão ligadas humilicalmente na origem da escola, nós evoluímos também com o curso de design. O design também é uma área que se expandiu bastante e que, sobretudo, na virada do século passado, desse século, o design ganhou uma importância vital em diversas áreas, é quase como uma área transversal a tantas outras áreas e o curso de design também vem contribuindo muito com a formação de profissionais para o nosso mercado. Temos também um curso de cinema e produção audiovisual, que também tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é, por si só, uma cidade cinematográfica, é uma cidade que chama pela estética, pela beleza, pela história, chama esse tipo de atividade cultural, industrial. Então, o curso de cinema e produção audiovisual é um curso também muito importante, porque ele vem trazer até um frescor diferente aos cursos tradicionais de cinema, porque é um curso muito voltado para o mercado, para a produção. no momento também em que o Brasil vive uma necessidade muito grande de formar quadros para essa área do cinema e do audiovisual, que é uma área fundamental da nossa vida. E temos também um curso de jornalismo, que também, evidentemente, está intrinsecamente ligado à nossa cultura do Rio de Janeiro. o Rio de Janeiro que abrigou e abriga tantas empresas importantes de jornalismo e ainda poderíamos faltar também com esse curso que forma quadros importantíssimos para as empresas dessa área. Isso, de uma maneira geral, Geisa, é a visão da graduação. Na pós-lato, nós mais ou menos mantemos uma simetria com essas áreas que temos na graduação. Então, para todas essas áreas, nós temos algum programa de pós-graduação, lá do Censo, e no mestrado, como eu falei, a indústria criativa é um programa que visa construir, de fato, essa ponte importantíssima da academia, com o mercado, com a cidade, com o poder público, para a gente poder desenvolver essa área que é fundamental no nosso mercado do Rio de Janeiro. Só para completar, temos aí um conjunto que a gente chama de extensão, a grosso modo, que é aquilo que, conceitualmente, se fala muito de educação continuada. Então, temos cursos mais curtos, que é totalmente voltado para a sociedade, e é aquela missão da faculdade de ir além dos muros da faculdade, inclusive com uma inserção também no social, na responsabilidade social. Então, isso forma mais ou menos o conjunto do nosso portfólio. Na verdade, assim, da pandemia, da experiência que foi ir para o ensino emergencial à distância, praticamente passar o tempo todo no online, o que desse período é possível transportar na modernização e nesse espaço do campus? O que vocês pensaram, assim, em relação a essa educação à distância, que também virou possibilidade das pessoas poderem se capacitar em horários diferentes? Isso vai se manter, de certa forma? Como é que vai ser esse reequilíbrio entre o online e o presencial, que é tão importante nessa retomada e nesse momento, até para consolidar esse espaço tão especial e importante? A pandemia foi alguma coisa terrível do ponto de vista da saúde, do ponto de vista das famílias, da própria economia, que isso foi muito, mas a epidemia trouxe também alguns aprendizados, e um dos aprendizados foi esse que você, de certa forma, se referiu. Eu acompanho o ensino à distância desde os anos 80 do século passado, quando fiz o meu mestrado em educação, fiz exatamente nessa área de tecnologia educacional, onde já existia o ensino remoto, onde já existia o ensino à distância. Mas, evidentemente, que era de uma maneira totalmente diferente e havia muitas restrições, restrições de ordem tecnológica, restrições também dos hábitos, dos costumes, de como as pessoas percebiam o ensino à distância. E isso, inclusive, entre outros grandes motivos, foi também um dos motivos de você enchar as grandes cidades, porque as pessoas não encontravam, às vezes, uma universidade na sua cidade, e aí migrava para estudar na capital. A nossa história do Estado tem muito disso. migra para a capital e, quando migra, muita gente não retorna, muita gente acaba ficando na capital. E isso acabou engendrando as capitais inchadas e o interior, às vezes, com um desenvolvimento não tão satisfatório. Porque a educação ajuda a desenvolver a cidade. E o ensino remoto permite isso, permite levar a educação aonde a pessoa está, sem precisar que ela se desloque. Isso tem um efeito, falando agora do nosso Estado, isso tem um efeito muito importante para o desenvolvimento do Estado. O Estado vai se desenvolver quando também as cidades do interior, a gente chama do interior, eu não gosto muito dessa expressão das cidades que não são, não é a capital, o entorno da capital e também aquelas cidades mais distantes da capital, o Estado vai se desenvolver quando todo esse conjunto de cidades conseguir se desenvolver. Não adianta a capital ou meia dúzia de cidades só terem um desenvolvimento bom se você não tiver uma harmonia em relação ao conjunto que forma o Estado. E o ensino remoto tem muito essa possibilidade de levar a educação lá na cidade mais distante da capital com qualidade que foi, fazendo uma ligação agora bem objetiva da sua pergunta, foi um grande aprendizado que a gente teve. Conseguimos, porque a gente teve que... Todo mundo ficou remoto, então é como se todo mundo não estivesse na capital, digamos assim, todo mundo foi para o interior das suas casas. E aí nós tivemos que nos reinventar, do ponto de vista das metodologias de ensino e da própria tecnologia. E esse foi um ganho, se a gente pode chamar assim, um certo ganho da pandemia, porque nos obrigou a desenvolvermos em pouco tempo aquilo que já havia sendo desenvolvido ao longo de algumas décadas, mas de uma forma muito lenta e ainda de uma forma muito desconfiada pelo público, pelo estudante. E foi uma quebra de paradigma. Nós vimos que é possível sim levar o ensino de qualidade remotamente, não obstante também termos alguns momentos presenciais, que é a melhor fórmula, é quando você conjuga as duas coisas. O ensino à distância e com alguns momentos de uma troca presencial, porque o contato presencial também sempre é muito enriquecedor. Na descrição dos cursos oferecidos pela STM, o senhor falou sobre cursos muito importantes e que consolidam a figura e a importância da indústria cultural para o Estado do Rio de Janeiro, dessa economia criativa que a gente tem já instalada aqui, mas que precisa de uma série de impulsos para se desenvolver e para, de fato, gerar recursos, gerar empregabilidade nesse momento de retomada da economia. Na sua opinião, quais são os temas que não podem estar de fora do radar dos deputados eleitos para esses próximos quatro anos? Bom, claro que educação é fundamental. Isso aí se tornou quase que um lugar comum de se falar, em termos retóricos, mas acho que a gente tem que reforçar isso sempre e é importante, quando começa uma nova legislatura, mesmo que seja o caso de reeleição, é sempre que nem ano novo, você sempre vira o ano novo com aquela ideia de fazer diferente, de fazer melhor, e acho que esse tem que ser o espírito também dos deputados nessa nova legislatura, de evoluir, de fazer melhor. E de fazer melhor essa questão da educação. Então, a educação é uma coisa fundamental para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do Estado, da cidade, do próprio mercado. Nós hoje temos um problema sério porque nós não temos uma evolução educacional, não vou falar com uma terminologia própria de mercado, uma capacitação profissional que seja satisfatória, que possamos colocar em nível de igualdade para a concorrência internacional. É claro que existem bolsões, e essa é uma característica do nosso país, de uma maneira geral, e do Estado. Existem bolsões de excelência, existem lugares que você tem aqui no Estado, na cidade, no Brasil, o Estado da arte até. Mas são bolsões de excelência. Não é esse desenvolvimento harmonioso do conjunto, que é fundamental. Até porque, às vezes, isso tem a vazão de cérebros. Às vezes, você desenvolve muito uma área e, daqui a pouco, o pessoal vai embora. Então, é preciso que haja um desenvolvimento mais harmonioso. A educação é fundamental. O ensino superior, onde eu trabalho já há 30 anos, praticamente, o ensino superior está quase que no final do processo. O que a gente se ressente muito? E isso acho que é um objeto bem nítido para a legislação estadual. É preciso olhar muito o que vem antes do ensino superior. O Brasil, às vezes, tem uma tendência, de dizer assim, a olhar muito o ensino superior, até por razões históricas e culturais, mas, às vezes, esquecemos que um bom ensino superior depende do ensino médio. E o ensino médio depende do ensino fundamental. E aí entra fortemente o trabalho da governança do Estado, não só do governo executivo, mas também do legislativo. Então, é preciso olhar muito bem para o desenvolvimento do ensino médio e para o desenvolvimento também do ensino fundamental, que, em alguma medida, também está nessa rota do trabalho do legislativo estadual. Então, esse é o ponto. Agora, acrescentaria dois pontos, se me permite. Porque está ligado, a educação não é uma coisa descolada do resto. Então, tem dois aspectos que eu verifico na prática que são muito importantes e que podem ser um objeto tanto facilitador como dificultador da educação. A questão de segurança pública. Essa questão é muito importante. Às vezes, perdemos alunos porque eles não se sentem seguros de ir para a escola ou de voltar para a casa da escola. E alguns abandonam por causa disso, porque a gente sabe que isso é um problema seríssimo, não só na cidade do Rio, mas no Estado, de uma maneira geral, em maior ou menor geral. Então, essa questão da segurança pública é fundamental para a educação. A educação precisa da segurança pública para se viabilizar. Uma outra questão fundamental de viabilização da educação é a questão da mobilidade. Porque nós perdemos muitos alunos porque eles, às vezes, têm dificuldade de se deslocar do trabalho para a escola, da escola para a casa, da casa para a escola. E está ligado. Está ligado à questão de segurança, mas está ligado também à questão do tempo que se perde do transporte público ou até dos congestionamentos também do transporte particular. Então, essa questão da mobilidade também é uma viabilização importante da educação para facilitar o acesso à escola. E isso aí, inclusive, fazendo um link com o que falamos há pouco sobre a questão do ensino remoto, esse é um ponto também favorável ao ensino remoto. O ensino remoto conseguiu fazer com que tanto a questão da segurança e da mobilidade de certa forma fosse superado pelo fato da pessoa estar em casa ou estar no seu trabalho. Então, é um conjunto de fatores. Não é só olhar um, mas tem que olhar tudo junto. Porque a gente depende... Está internecutado uma coisa com a outra para ligar. Como a instituição, a STM, pode contribuir no desenho e na realização dessa agenda de desenvolvimento? Nós temos feito... Bom, existe... Essa contribuição está na gênesis da nossa própria missão. Eu acho que, a partir do momento que a gente fornece uma educação de qualidade para o mercado, seja a educação regular, seja a questão da extensão, que eu falei no iníciozinho, onde a gente processa cursos de curta duração, voltado para a comunidade geral, inclusive com um custo diferenciado. Essa parte nossa, inclusive, não tem nenhum tipo de ganho do ponto de vista de resultado. Muitas vezes até a gente tem um déficit, mas a gente entende que tem um cunho social, tem um cunho importante. Então, isso aí já é uma contribuição que eu reputo da própria origem, da própria missão que a escola tem. Mas eu acrescentaria nisso, gente, uma série de iniciativas que nós temos feito ao longo dos últimos anos. E, é claro, a pandemia restringiu muita coisa, mas agora a gente está retornando. Uma delas, você teve até a oportunidade de participar, que é a questão do think tank, que nós chamamos de CRIO, que é um espaço dentro do mestrado de educação cursos criativa, de economia criativa, é um mestrado que se propõe, e esse think tank, CRIO, se propõe a reunir pessoas exatamente para pensar os problemas da cidade, os problemas do Estado, e propor soluções, soluções criativas, soluções inovadoras, soluções de baixo custo, porque a gente sabe que custeia sempre um problema permanente, e ter esse capital intelectual que nós temos na escola à disposição da cidade e do Estado, isso é nosso intento, é nosso propósito. Claro que a gente tem que regrar isso com todas as condições que a gente tem. Você sabe que nós temos um grupo que não é tão grande assim. Somos um corpo docente de cerca de 115 professores, então nós não somos uma instituição de grande porte, mas somos um time pequeno, mas aguerrido, que procuramos e temos um amor incrível pela cidade, pelo Estado, e procuramos contribuir sempre com essa agenda de desenvolvimento a partir principalmente daquilo que nos é mais próprio, que é a questão de ajudar a ter um pensamento estruturado, a ter um pensamento racional, um pensamento que esteja bem embasado na ciência, porque isso também faz toda a diferença. Às vezes nós observamos, e eu já estou com 65 anos, me permita ser um observador da nossa história, nós observamos que às vezes existem muitas iniciativas, mas elas carecem às vezes de um embasamento, de uma base, de uma racionalidade, de uma base científica. Às vezes fica muito na questão do ativismo, às vezes até com um cunho meio romântico, meio até emocional, que é importante também ter, sem sombra de dúvida, mas que carece um pouco de uma fundamentação. E a academia, não só a SPM, mas a academia do mundo geral, pode fornecer essa base científica, essa base racional, que é muito importante para o nosso desenvolvimento. E aí E aí E aí E aí E aí